Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um bate-papo. Vocês estão bem? De novo, estão compartilhando, estão curtindo, já se inscreveram no canal? Façam isso gente, porque eu estou percebendo que o canal está aumentando inclusive os inscritos. Então eu peço a tua ajuda para que nos ajude, claro. É claro que é uma via de mão dupla. Vocês nos ajudam e a gente ajuda vocês entregando um conteúdo de qualidade. Tá bom? Feito? Então beleza. Bom, hoje a gente vai falar a respeito de um assunto muito legal. Na verdade, esse assunto surgiu porque nós iniciamos aqui uma universidade corporativa e a gente já começa a perceber alguns resultados interessantes que estão surgindo. A gente vai falar justamente sobre como a universidade corporativa pode ajudar na performance da empresa. E isso para nós tem sido muito claro de como a gente vai começar a utilizar esse capital humano que a gente está formando. A gente já está entendendo alguns gaps interessantes, importantes dentro da empresa, que podem ser facilmente preenchidos com essas pessoas, com esses jovens que a gente está formando aqui. Mas para me ajudar a conversar um pouco a respeito disso, eu trouxe aqui Mr. Bruno Cruz. Fala aí Bruno, tudo bem contigo cara? Tudo bom e com você. Obrigado aí pelo convite. Muito bom, seja muito bem-vindo. Bruno, você é o nosso diretor de operações acadêmicas aqui do Convergent Academy, certo? Exato. Primeiro me explica duas coisas. Um pouco do seu background que é importante. Você veio do INSPER e tudo mais. Queria que você explicasse um pouco para a gente esse seu passado de experiência para que depois você explicasse um pouquinho do Convergent Academy. Legal. Bom, você adiantou, trabalhei muitos anos no INSPER, foi a minha última experiência. Trabalhei em várias áreas de operações lá, então passei por Service Desk, por áreas de tecnologia, por grandes projetos de tecnologia, por compras, vendas, marketing e por último PMO. Então a gente acompanhava ali todos os projetos estratégicos do INSPER. e migrei recentemente, tem seis meses mais ou menos aqui, para ajudar a construir a Convergent Academy aqui no Brasil e nos países de fala hispânica. A gente tem a Convergent Academy nos Estados Unidos e a ideia foi expandir para o Brasil e para os países de fala hispânica. A ideia é de uma universidade corporativa, de uma academia corporativa e inicialmente desenvolver os colaboradores com a intenção de transformar os resultados tanto para a Convergent quanto para os nossos clientes. Então estamos aí engajados com esse projeto, já com uma primeira turma ativa, já testando muita coisa legal, enfim. Então estamos empolgados com o projeto. Sim, isso é muito legal. Eu tive inclusive a oportunidade de ser um dos professores aí, né cara? Eu fiquei muito feliz porque a gente vê o quanto isso, como esses jovens enxergam isso como valor. Acho que isso é o mais importante, porque acima de tudo a gente está utilizando ou pelo menos ajudando na formação de futuros profissionais. A nossa intenção é que eles fiquem realmente aqui dentro, que sejam incorporados por vários departamentos. Mas se não, eu tenho certeza que a gente de certa forma ajudamos a formar essas pessoas. Então isso eu acho muito bacana, é uma iniciativa linda, inclusive. Parabéns. Você já tinha sido professor, não? Cara, nunca tive oportunidade. Para mim foi novo. Isso é legal, cara. E você aprendeu também. Você se desenvolveu. Exatamente, esse que é o ponto fundamental. Dar a chance para que a gente, como professor, a gente se desenvolva com coisas e se desafie a fazer coisas que nós não tínhamos feito antes. Eu, a Tatiana, o Otávio, o Marcelo, um monte de gente que participou sendo professor, que, cara, eu vou te falar uma coisa, eu achei incrível, na verdade. Porque você via nos olhos, no rosto de todos eles ali, como era interessante o que eles estavam aprendendo, era diferente da universidade tradicional. E esse que vem o ponto. Quais as principais diferenças de uma universidade de academia, de uma universidade corporativa para uma universidade tradicional, cara? Cara, assim, a corporativa, obviamente, ela é construída por uma empresa que tem objetivos, normalmente as empresas têm um plano estratégico, objetivos específicos e tal, e há necessidades específicas. Então, uma universidade corporativa, ela constrói programas, um portfólio de cursos personalizados que atendam a essas necessidades específicas. Então, isso normalmente é oferecido para os colaboradores da empresa, mas hoje já, por exemplo, tem universidade corporativa oferecendo isso para cliente, para fornecedor, para parceiro estratégico. E diferente de uma universidade, de outras instituições de ensino, que tem um portfólio um pouco maior de cursos, um pouco mais amplo, abordam assuntos mais amplos, mais gerais, são regulados pelo MEC, por exemplo, que olha para a qualidade do ensino, para a qualidade da educação, então isso é legal também. Então, pode receber o público no geral, uma universidade de ensino regulada pelo MEC, diferente da universidade corporativa. Então, acho que assim, a corporativa, ela responde muito mais rápido e veloz às necessidades de uma empresa, do que uma instituição, uma outra instituição de ensino. Mas, obviamente, tudo vai depender também do objetivo do colaborador, o objetivo da pessoa. Acho que tem que ter um equilíbrio entre o que a empresa espera e o que o colaborador também quer para se desenvolver. Então, acho que... E uma acaba complementando a outra eventualmente, porque, por exemplo, a gente na Convergente Academy já tem buscado universidades para montar parceria, para desenvolver currículo junto, para treinar para... A gente tem falado, por exemplo, com a Kenzie, com o FECAP, com algumas instituições, para fazer trabalhos juntos. Então, acho que uma acaba... Virou uma oportunidade também, e não uma concorrência. Acho que isso é legal. E, cara, uma coisa muito clara, né? A gente teve a oportunidade de conhecer o INSPER, né? A gente tem um projeto muito bacana lá no INSPER. E também no INTEL. São as duas instituições que a gente tem, e mais algumas que a gente tem projetos, obviamente. Mas o que me chamou atenção, principalmente nas duas instituições, é o de quanto ambas estão preocupadas na formação do colaborador para o mercado de trabalho. Você falou um ponto muito importante, que as universidades, de modo geral, elas trabalham de uma forma muito... Genérica é a palavra? Não sei. Mas ok, vamos usar ela, porque é o que eu tenho na cabeça agora. Talvez genérica, porque... Eu, por exemplo, sou formado em 2004, né? E converso com várias pessoas que estão na universidade hoje em dia. Pouco é falado a respeito de mercado de trabalho, de como é o negócio na prática, né? Você começa a ver um pouquinho melhor isso em MBAs, em pós-graduações, onde normalmente os professores já vêm de mercado. Na minha pós, no meu MBA, foi assim. Eram professores de mercado que vieram trazendo um pouco das suas experiências. Ali eu tinha um contato muito próximo do que era o mercado mesmo, mas na universidade tradicional, pouco, né? E aí o que eu quis dizer a respeito do Inspire e do Intelli? Vocês têm... O Inspire e o Intelli têm uma forma interessante, que é o trabalho na prática. Que é o que a universidade corporativa se propõe. Porque quando você traz os colaboradores para falar lá para os alunos, eu estou passando a minha experiência sobre a empresa, né? E aí o que eu quero chegar na conclusão é o seguinte. Vocês me chamaram lá para falar, como chamaram vários outros. Como é que isso foi desenvolvido? Como é que esse currículo foi desenvolvido? Vocês começaram a identificar gaps dentro da empresa, onde precisavam preencher com pessoas? Era isso? Como é que isso aconteceu? Tá. Acho que o primeiro ponto é que... Por exemplo, no caso da Convergent, nós somos uma empresa de engenharia de projetos, uma empresa de tecnologia e que algumas temáticas, elas são, digamos, pouco difundidas no ambiente educacional. Ou seja, não existem programas, trilhas que formam pessoas para alguns temas que a gente trabalha aqui. Então, ou seja, hoje há uma escassez de profissionais capacitados para atuar em determinadas áreas. Então, esse foi um dos motivos. Como é que a gente desenvolveu esse currículo? Então, entendemos internamente quais seriam as habilidades necessárias para serem desenvolvidas, né? E além das habilidades, quais comportamentos ou não só técnicas, quais habilidades comportamentais, quais soft skills seriam também importantes para trabalhar aqui dentro, né? Que é um pouco dessa questão de aplicar ou olhar para as necessidades específicas. Além disso, tem uma questão muito forte agora, cultural, que a gente quer reforçar aqui dentro também, né? Com a aquisição recente da Converged. Então, tudo isso foi motivo para desenvolver um currículo específico. Para essa turma, por exemplo, que está rodando agora, é uma turma de fundamentos de audio e vídeo. Legal. Então, eles vão, estão aprendendo conceitos já sobre microfone, sobre captação, sobre videoconferência, sobre automação, rede, porque tudo agora, em áudio e vídeo, a maioria precisa de uma rede para rodar. E são conhecimentos que a gente consolida, que integra aqui. Porque às vezes você até tem, mas eles estão muito num canto, num outro e tal. Então, a gente consolida aqui. Além disso, é essencial, né? Como é que eu me comunico bem com as pessoas, né? Você deu aula de comunicação. Isso para a gente... Não sei se sou muito bom nisso ainda, mas tudo bem. Não, você foi ótimo. Foi super bem avaliado. Aliás, a gente avalia, depois a gente fala disso. Legal. Mas teve inteligência emocional, né? Relacionamento interpessoal. A gente, os departamentos, às vezes não tão técnicos, estão indo para a sala de aula para explicar como os processos dessas áreas funcionam. Então, quando a gente entregar esse colaborador, esse curso especificamente são estagiários, recém-chegados. Então, são novos colaboradores, novos colegas. E eles vão, estão fazendo uma formação de três meses, né? Por exemplo. Então, depois a gente vai montar ali uma mini-feira de empregos interna. Então, a gente vai... Ah, é? Que legal. Sério? A gente vai fazer isso para que as áreas os conheçam também e para que eles conheçam o potencial de canária. Isso eu estou sabendo agora. Não sabia disso não. Legal. Legal. E... Então, assim, a gente praticamente acelerou o processo de onboarding de um estagiário, que talvez demoraria, sei lá, um ano para ele entender, ou mais do que isso, para ele entender o funcionamento da empresa, para ele se capacitar, para ele se certificar. Eles tiraram, acho que mais de 15 certificações, já está no meio do curso ainda, tem mais para tirar dessas competências. Então, a ideia é que a gente entregue, ainda num nível de estágio, mas obviamente um colaborador maduro profissionalmente, com bastante bagagem, com prática, não só teoria, obviamente. Então, a gente está levando eles nos fabricantes, está mostrando os nossos projetos, os projetos que foram implementados e que estão sendo implementados pela Convergent. Então, tudo isso vai agregar muito para entregar um profissional completo depois para a área. Então, acho que essa personalização, ela auxilia e ajuda muito no desenho do currículo. Ela é fundamental, e acima de tudo eu digo que é o seguinte, cara, as empresas, elas têm que cada vez mais entender que isso é um investimento. Por quê? Esse profissional, ele não vai entrar para ele, como está acontecendo, esses profissionais, esses jovens, eles estão lá totalmente imergidos, ou pelo menos imergindo dentro do nosso contexto de empresa. Mas existe um investimento importante. A gente está pagando uma bolsa para eles, imagina, de estágio. Então, quer dizer, o que a empresa tem que ter como consciência de que vai ser necessário ser feito um investimento, para que isso lá na frente, você consiga converter esses jovens em profissionais cada vez mais capacitados. Porque você pegando um estagiário hoje, saindo de qualquer universidade, ele não está pronto. Ele definitivamente não está pronto. O que se espera é que ele entre no meio do avião voando e ele comece lá já a trabalhar. Inclusive com empresas, ou grande parte das empresas, tem pouco tempo para treinar essas pessoas. Com sorte o estagiário vai ser bem treinado e vai, sabe, começar a desempenhar bem. Com muita sorte, vários meses, às vezes mais tempo do que um profissional com experiência. Então isso exige um investimento bacana. E você falou um ponto importante sobre cultura. Cada vez mais, você falou coisas importantes, soft skills. Que hoje, cara, hard skills você faz o cara aprender. E não é tão complexo assim. Mas você conseguir passar habilidades comportamentais e você fazer eles aprenderem essas habilidades comportamentais, isso talvez seja o maior desafio. Porque você aprender a ser resiliente, você aprender a falar em público, você aprender a ter esse relacionamento interpessoal, não é fácil. A gente sabe como a gente começou e provavelmente eu era lá, ficava quietinho, cara. Depois que eu comecei a me desenvolver, entendeu? Então tudo isso demanda tempo. E ter um currículo onde você consiga preencher com tudo isso, eu acho incrível. Mas você falou também outro ponto que é de cultura. Como é que vocês estão conseguindo passar a cultura da empresa? Até porque se eles não se sentirem adaptados a essa cultura, se para eles não fizerem, não fica. Como é que vocês passam isso para eles? Pois é. Aqui a gente tem isso muito bem consolidado. Então existem lá as crenças, os valores, está espalhado por toda a empresa. Então acho que tem dois públicos. Para quem está chegando agora, talvez seja até um pouco mais fácil. Porque você já entra num modelo cultural. Talvez sem vícios. Sem vícios. Exatamente diferente de talvez outras pessoas, não só aqui, mas em qualquer lugar que já... Tudo bem que a cultura, falando de Cial e Convergent, já eram muito semelhantes. Então acho que isso facilitou bastante. Mas a gente traz exemplos, casos práticos, exemplos reais que reforçam o que a gente prega e o que a gente quer que seja a cultura aqui. Então a gente traz ali os dez mandamentos da Convergent e a gente começa a trocar um pouco sobre experiências. Nas aulas, os instrutores levam também as suas experiências e conectam essas experiências com os valores e crenças. Então é um processo contínuo. Não é uma aula ou um módulo específico para falar de cultura. A gente fala de cultura durante todo o curso. Tem algumas temáticas que a gente chama de disciplinas cross. Ou seja, elas acabam pegando todo o programa. Essa questão da soft skills, por exemplo, a gente acha importantíssimo desenvolver hoje. E acho que cada vez mais todas as instituições de ensino estão trabalhando com soft skills. Não só com os conhecimentos específicos técnicos. Então, durante as disciplinas, a gente pede para eles se apresentarem. Para eles, quando vamos desenhar uma solução agora de áudio e vídeo e vamos montar um PowerPoint. Vai lá na frente, apresenta para a gente a solução. Manda um e-mail, escreve um e-mail para a gente entender como está ali a comunicação escrita. Sem o chat EPT. Sem o chat EPT. Ou com o chat EPT. Com o chat EPT, ele precisa fazer a pergunta certa. Como é que a gente ajuda ele a fazer a pergunta certa? É uma das tendências agora de educação também. Muito bom. Inclusive, eu gosto de dizer, porque você falou uma coisa muito importante. Hoje, o jovem tem uma quantidade de ferramentas disponíveis que, na nossa época, não era tão simples assim. Hoje, eu uso o chat EPT para muita coisa aqui dentro, inclusive. Muita coisa. Inclusive, essa pauta aqui, ele me ajudou a desenvolver, entendeu? Porque, realmente, economiza um tempo. Eu acho que essa habilidade de economia de tempo é super importante dentro de uma empresa. Você saber como utilizar as ferramentas certas, no momento certo. Falar com as pessoas certas, cara. O grande problema em muitas situações das empresas é... É falar com pessoas. Grande parte do tempo é falar com pessoas. Hoje, não existe mais aquele profissional técnico que vai ficar lá atrás de um computador e não me enchem o saco porque aqui eu quero ficar, entendeu? Fica numa bolha e... Isso não acontece mais. Então, o trabalho de uma universidade, me parece que o trabalho de uma universidade corporativa, nesse sentido, de fazer as pessoas conhecerem os departamentos, é fundamental porque economiza um baita tempo. Isso é um baita tempo. Agora, um ponto importante, né? A gente vai ter a formação desses novos colegas. Vocês já estão... Então, você falou que tem avaliação dos professores, né? A questão é, vocês já conseguem avaliar os alunos? Vocês já têm uma ideia de como avaliar eles no futuro, quando eles forem colocados nos devidos departamentos? Como é que é isso? Sim. Acho que uma das preocupações, desde o início da Academy, foi com metodologia. Então, garantir que os cursos fossem desenhados com objetivos claros de aprendizagem. pensar em atividades que provocassem reflexões, que de fato eles praticassem e que aquilo trouxesse algum benefício para o aprendizado. A gente quer, obviamente, que eles gostem do curso, mas mais importante que isso, a gente quer que eles aprendam. Então, o que a gente entende por avaliação? Acho que são dois instrumentos de avaliação, em dois momentos diferentes. Um é para o aprendizado que está sendo gerado ali a partir do programa. Então, as avaliações, elas estão respondendo ao desenvolvimento dos objetivos planejados? A gente precisa responder isso. Então, existem, criamos rubricas, enfim, de avaliação, para entender se esses objetivos estão sendo alcançados. A gente está agora no meio do programa. Então, muita coisa está sendo testada, ajustada, enfim. E a segunda fase, que é o que a gente está começando a desenvolver agora, é como é que a gente mede esse impacto. Como é que, até para justificar o retorno desse investimento. Então, como é que a gente mede o impacto desse aprendizado na posição de trabalho depois desse colaborador? Melhorou a produtividade dele, a eficiência? Ele se sente mais confortável com a tomada de decisão? Como é que está a evolução dele depois, em termos de carreira? Ele teve recompensa? Como é que aconteceu? Então, tudo isso a gente tem coletado muito dado, muita informação, para gerar interpretações e ter esse tipo de avaliação e retornar depois com, assim, pô, valeu a pena? Isso retroalimenta, porque caso tenha alguma questão que não está sendo interessante, ou não está impactando de forma positiva, vamos voltar no plano, vamos voltar no desenho do curso, vamos entender o que não está adequado e vamos ajustar. E vamos fazer diferente para ter resultado diferente. Está aí uma outra coisa, para mim, sensacional. Que é a nossa... E aí, com relação à diferença da universidade tradicional, a nossa possibilidade ou facilidade de mudança é absurdamente maior. Agil, né? Sem dúvida. Enquanto uma universidade tem que mandar para o MEC, mudar currículo. Quer dizer, uma parte burocrática que muitas vezes a pessoa... A universidade acaba não mudando, nem o MEC mudando nada. A gente... Eu... Desculpa dizer, mas eu sinto... É um ensino. A gente tem um ensino enferrujado no Brasil. Muito difícil. É... E cada vez mais é difícil para as pessoas, para as empresas, treinarem realmente. Porque o negócio está tão enferrujado lá fora que fica complicado. Então, a facilidade que a gente tem de mudança, ágil, para se adaptar às nossas necessidades e, ao mesmo tempo, que provavelmente é uma necessidade também de mercado, é a gente ajudando justamente a formação desses caras mesmo. Então, essa mudança fácil que a gente tem é algo essencial. Uma diferença, me parece, que é essencial com relação ao ensino tradicional. Mas, para a gente finalizar, cara, quais são as dicas que você daria para as empresas que querem formatar uma universidade corporativa? E você citou muito bem no início do nosso bate-papo, que tem universidades corporativas que, inclusive, abrem suas portas para... Para colaborar para empresas... Para empresas. A Disney faz isso. Sim. Acho que o Itaú estava fazendo isso. Acho que o Ambev também. Ambev também. McDonald's. Então, tem vários que estão abrindo justamente porque, cara, vem aprender comigo a experiência com que eu passo para o meu cliente. Então, tudo isso funciona. Agora, como é que você... Quais são as dicas que você daria para quem está nos ouvindo e gostaria de criar algo nesse tipo? Legal. Sem ter que pegar você para levar para lá, entendeu? Olha, eu acho que primeiro precisa ter clareza das questões que estão acontecendo dentro da empresa. Então, normalmente, as empresas têm o processo de avaliação. No processo de avaliação, você tem ali os gaps. Ou conversando com os gestores, com os próprios colaboradores, você recebe uma série de informações para entender o tamanho dos problemas e junta isso com o objetivo da empresa. Então, no nosso caso aqui, a Convergente tem crescido de forma exponencial. E a parte de pré-vendas para elas é fundamental, por exemplo. Exatamente. Então, assim, o crescimento é incrível aqui. Então, como é que a gente forma muita gente, por exemplo, para suprir uma necessidade futura? Ou como a gente resolve um problema atual? Então, eu acho que o primeiro ponto é ter clareza de onde estamos e onde queremos chegar. E aí, eu acho que tem um pouco, assim, esses conceitos de educação são essenciais. Não é... A gente fala aqui o tempo todo que nós não somos um departamento de treinamentos. A gente quer entregar qualidade no processo de aprendizado. A gente quer entregar de fato, quer validar de fato, quer garantir que o colaborador aprenda, que ele esteja preparado. E é uma das coisas que todo mundo acho que tem que começar a pensar um pouco. Inclusive as instituições de ensino, no geral. Não só passar numa média, num teste, numa... Tirar nota, né? O famoso decorebo. Acabou isso. Não dá mais, né? O que a gente precisa é garantir que tem aprendizado. Tem algumas instituições no Brasil muito sérias e que trabalham com isso já há muito tempo. Você já citou algumas delas. Sim. Algumas delas. Então, acho que é importante para quem quer começar ter esse conhecimento. Saber um pouco mais sobre educação. e como trabalhar com método, com atividade prática, como desenhar um programa, como avaliar depois para garantir que tem aprendizado. Então, acho que é importante também, além do negócio, saber um pouco de educação. É, eu brinquei quando falei para não levar você, porque é para não levar mesmo, tá? Mas você falou um ponto fundamental. Você é um cara que conhece isso. Você, o Bruno e o Horst conhecem isso. Então, isso é importante para formatar. Você falou muito bem, cara. Perfeito. Sem método, não vai para frente. Não é tão simples conhecer método educacional. Tem que ser alguém que já um pouco, uma certa experiência para conseguir implementar isso. Eu acho que foi sensacional o bate-papo. Eu tenho certeza para quem ouviu a gente e tem esse interesse, eu acho que deu para dar uma clareada. Ficou muito claro que a universidade corporativa, ela supri um determinado, um ponto do gap, né? Que esses jovens vêm da formação tradicional. E a formação tradicional, ela é importante. Ela tem alguns problemas, como na maioria das instituições, porque, para mim, aí é o meu ponto de vista. Ainda falta muito ensino prático, né? Falta desconhecerem os problemas do dia a dia que acontece no mercado. O que a gente já tem algumas instituições mudando isso. mas é necessário isso. E a universidade corporativa vem justamente para preencher um gap que essas pessoas já veem naturalmente. Então, isso acaba sendo absolutamente fundamental. Então, cara, só quero te agradecer por estar com a gente hoje para mostrar um pouco das nossas experiências. Obrigado. Sim, sim. Das experiências que a gente está tendo aqui agora. Então, primeiro... Estamos com um time bacana, né? Trabalhando... A gente acabou... Mas, pô... Cristiano Soares, que é o grande idealizador... O idealizador, sim, sim. Puxou ali a bola para cima. O Horst, que tem um conhecimento incrível técnico e que está desenhando e focado ali nos programas na trilha. O Bruno Gomes tem sido um baita de um instrutor, ajudado nas rubricas de avaliação, no desenho de programas. Orienta, né? Você teve a experiência ali. Sim, me ajudou muito. E a gente está começando no Latam agora também com o Henrique, né? Que está no México ali. Show. Na verdade, o país de fala hispânica. Então, enfim, estamos crescendo e acho que uma coisa legal é também, assim, quem tiver interesse em saber mais, pô... Estamos de portas abertas... É, exato. Vamos disponibilizar em breve... Para receber isso. Enfim. Uma landing page para o pessoal se cadastrar para a gente já fazer a próxima turma, cara. Boa. Show? Boa. Boa. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer. Bruno, cara, obrigado mesmo. Obrigado pelo tempo. Foi muito bom o bate-papo e espero você para próximas. Boa. Obrigado. Valeu. Valeu, gente. Obrigado e até o próximo bate-papo. Tchau, tchau.